Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leila e sejam todos bem-vindos! Vou mostrar pra vocês aqui no meu vídeo de hoje um lindo parzinho de tapetes que eu fiz, pessoal, e é uma combinação que eu me inspirei em uma amiga. Antes de mostrar pra vocês esse lindo parzinho aqui, eu vou estar mostrando uma pequena comprinha que eu fiz aqui na minha cidade, tá bom? Eu precisava desse peludinho aqui pra tá fazendo uma encomenda, e daí já peguei mais umas cores. Essa comprinha aqui, esses dois cones menores aqui, esse peludinho eu fiz num dia, e daí, esse daqui eu comprei em outro dia, mas na mesma loja, tá? Vou estar mostrando pra vocês e falando o preço que eu paguei aqui. Fiz aqui na loja perto da minha casa, no Bazar Santa Luzia, tá? Compro deles sempre que eu preciso, eles me atendem super bem, né? E traz pra mim na minha casa, tá bom, pessoal? Eu só peço, eles me mandam a foto das cores que tem, eles me trazem aqui na comodidade da minha casa, tá bom? Então, assim, a gente tem uma amizade muito bonita, tá? E eles também assistem meus vídeos, né? Então, assim, deixo aqui o meu carinho pra eles também. Então, pessoal, olha aqui, eu comprei esses peludinhos, porque assim, não dá pra esperar, é uma encomenda, né? Então, eu peguei aqui perto mesmo. Esse daqui é uma cor, é a primeira vez que eu compro essa cor. É a cor 948, 948 Pipoca Doce. Não tô encontrando pra comprar o rosa candy. Então, ele imita muito o rosa candy. Ele tem, assim, uns... Ah, meio com lilás. Ele é o rosa candy meio com lilás, sabe? Então, tá bem bonito. Como eu tenho, que sobrou da outra encomenda, sobrou rosa candy, eu vou estar misturando essas duas cores pra estar fazendo, porque essa minha cliente, ela quer do mesmo jeito o jogo de banheiro que eu fiz pra uma sobrinha dela. Então, eu vou estar misturando e acho que vai dar um resultado bonito, tá? Mas quando eu for gravar o vídeo, né, desse jogo de banheiro, eu falo pra vocês. Então, eu comprei esse daqui, o Pipoca Doce, comprei o branco. Também é pra uma encomenda. Ó, a cor. A cor número 100, branco. E esses dois aqui, é o... Deixa eu ver a cor dele, acho que é o prata. Aqui. É a cor 808, a cor prata. Esse daqui, pessoal, é pra uma cliente nova. Esse prata aqui. Ela encomendou. Então, é uma cliente nova minha que eu fiz aqui. Olha que bom, né? É a primeira vez que ela vai estar comprando de mim. A mãe dela presenteou ela com jogo peludinho. E ela já encomendou outro. Mas agora esse daqui é ela que vai pagar. Ela que encomendou. Então, ela gostou do que ela ganhou, né? Que bom. Ficou muito feliz. Ah, o preço que eu paguei. Paguei R$28,90 em cada um desses, tá? Comprei esses dois bordôs. A cor 731. Os dois pontos de 610 metros. É pra uma encomenda também esse daqui. É... Eu paguei R$18,90 em cada um desses, tá? Daí, pessoal, o que aconteceu? Eu tava fazendo esse joguinho aqui. E olha aqui o meu cru. Só tinha esse pouquinho. Quando eu vi, até assustei. Vim correndo aqui no meu armário, né? Pra ver se eu... Na minha prateleira, né? Pra ver se eu... Se eu tinha mais. Não, não tinha. Só tinha esse daqui. E eu tinha outro, mas é de outra marca. Ele é mais encardidinho. Daí, eu peguei e já liguei pra... Pra loja, né? E ele tinha esse daqui. Daí, ele me trouxe. Porque eu amo esse cru aqui. Isso é super macio. Quem usou, sabe o que eu tô falando, né? Ele é bem clarinho. Muito lindo. É o Cru Premium. É o 825 da Cadore, né? Esse amarelo. Ele me mandou a foto dos que tinha lá, né? Esse daqui, eu não pude deixar lá, né? Pessoal, olha que coisa mais linda esse amarelo. Olha aqui. Tá divino. Tá perfeito esse amarelo. E ele é o amarelo canário, tá? E assim, pessoal, era o último que tinha. Então, eu não poderia deixar ele lá de jeito nenhum. E esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui. Olha. Esse daqui é o marrom. É o marrom 713. Ele é o marrom lindo. Olha aqui. Que lindo que ele tá. Pessoal, esse daqui é o marrom. Ele tá escuro ainda. O que eu gosto, ele é um pouquinho mais claro. Mas, tá vindo só desses aqui, por enquanto. Eu não vi mais daquele mais achocolatado, sabe? Assim. Não tô vendo mais aqui. É que tá lá na sala. Senão, eu ia mostrar pra vocês o tom que eu gosto. Mas, esse aqui também tá muito lindo. E tá bem limpinho. Então, pessoal. Nesses big cone aqui, eu paguei o valor de R$54,90. Tá? Mas, eu tô muito feliz. Mas, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, né? Eu fechei uma compra com a marca Cadore. Tá bom? Através de uma amiga, né? Mas, quando chegar a minha compra, eu vou estar falando pra vocês. Essa amiga que eu comprei junto com ela. Porque eu não tenho CNPJ. E essa amiga me convidou. Ela ia fazer uma compra da Cadore. E ela me convidou. Ela sabe que eu gosto muito dessa marca. E ela me convidou pra estar comprando junto com ela. Então, assim. É uma amizade muito bonita, né, pessoal? Pra pessoa, assim, confiar na gente, né? Tudo assim. Então, assim. Eu fico aqui o meu carinho pra essa amiga. Mas, quando eu chegar a minha compra. Eu venho gravando pra vocês as cores que eu comprei. E venho falando o nome dessa amiga querida minha aí. Tá bom? Eu comprei, pessoal. Esse daqui. Eu peguei mais dois big cones desse. Marrom. Porque o marrom da Cadore é perfeito, maravilhoso. Então, eu peguei mais dois big cones desse daqui. E esse daqui, pessoal. Ainda bem que eu peguei. Porque não tinha na fábrica essa cor aqui. Na lista de cores, né? Que eles mandaram. Não tinha essa cor aqui. Tá? Tinha outro tom de amarelo. Mas esse lindo aqui não tinha. Cru também eu peguei mais dois. Então, assim. Não foi uma compra grande, sabe? Mas eu tô muito feliz porque. É a primeira vez que eu vou comprar de fábrica, né? Dessa marca aqui. Que vocês me acompanham aí. Sabe que é minha marca preferida essa daqui. Tá bom? Então, é isso. Eu vou tirar aqui, né? Meus materiais daqui. Pra mostrar pra vocês aqui. O parzinho de tapetes que eu fiz. Tá bom? Só um pouquinho. Então, voltando aqui, né? Fui guardar meus materiais ali. E agora, voltei aqui pra falar do parzinho de tapetes. Pessoal, então. Pra fazer esse parzinho, eu usei esse daqui. É o Cru Prêmio da Cadore. Usei esse daqui, ó. Que é o verde esmeralda. Também da Cadore. E esse daqui. Pra fazer a florzinha. Olha aqui. Eu fiz a florzinha. Nesse barbante aqui. Sem ser o mesclado. Esse daqui é o rosa. Da Cadore. Tá bom? Ele é um rosa. Eu perdi o... Eu perdi o rótulo dele. Mas ele é o rosa... Deve ser o rosa claro. Esse daqui. Da Cadore. Tá bom? E daí... Esse daqui eu esqueci de pegar o mescladinho. Ah, mas é da... Esse daqui é um mesclado da... Da Barroco. Agora, eu esqueci o nome dele. Mas, ah... Eu nem sei também onde que ele tá. Mas, tudo bem. Eu vou pesar esse parzinho pra vocês verem. Vou tirar daqui. Pronto. Vamos ver aí quanto ficou pesando. Nossa! 221 gramas. Que levinho. Meu Deus. Vamos ver o outro. 224 gramas. Muito levinho. Acho que é o mais leve que eu fiz até agora. 445 gramas o parzinho. Me surpreendeu. Sempre os mais leve é 236, 238 gramas. Que bom, né? Deixa eu estar abrindo aqui pra vocês. Pessoal, então. Essa combinação... De cores aqui. Eu... Olha aqui. Coisa mais linda que ficou... Essa combinação. Pessoal, essa combinação... Eu vi lá no canal... Da... Criando... Ai, meu Deus. Esqueci o nome agora. É Criando com Rocha Ateliê. É esse nome, sim. Se eu tiver errado, eu deixo certinho aí... É... Na... No título do vídeo. Aonde eu me inspirei, tá bom? É da... Da nossa amiga Bia. Da família Rocha. Tá? É... É uma querida aí. Ela... Tem a... A Bia... A dona Luciene e o Samuel. Então, assim... Eu vi... Ela fez... Eles fizeram, né? Um jogo de cozinha... Nessa cor. Eu amei... Me apaixonei... Tirei um print... E daí... Fiz... O parzinho... Nessa cor. Achei maravilhoso. Lindo demais. Olha pra vocês verem. Que lindo. Ainda essa cor... Não tá mostrando a cor real que é, sabe? Porque o... Esse verde esmeralda é mais claro. Mas... Eu amei. Ficou perfeito. Olha só. Que lindo. Eles fizeram um jogo de cozinha, mas ficou muito lindo. Quando eu vi, falei... Não, vou fazer. Vou fazer porque me apaixonei. Achei perfeito. Olha, pessoal. Que lindo. Que maravilhoso. E vocês viram? E nem é mesclado aqui, né? E olha que lindo. Então, pessoal. Aqui eu fiz... Deixa eu ver. Uma, duas, três... Quatro carreiras no cru. Depois eu passei uma carreirinha do verde esmeralda. Uma carreirinha do cru. E fiz aqui mais três carreiras. A carreira fechada e o bico no verde esmeralda. Tá bom? A medida desses tapetes, pessoal. Eu nem me disse. Não vai ficar muito longo esse vídeo. Mas a medida deles... Eles estão ficando aproximadamente 61 cm de comprimento. Por 46 cm de largura. Eles estão ficando... A maioria deles nessa... Aproximadamente essa medida, tá? Vocês viram que ele ficou bem levinho, né? Eu amei aí o peso que ele ficou. Foi até agora o mais leve que eu fiz. Então, assim... Apaixonada. Esse daqui é o tapete sucesso de vendas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a videoaula dele. Que ela é da nossa querida lá, da nossa amigona, da Lorena. Tá bom? Ateliê Lore em Crochê, que faz esse modelo aqui. Então, assim... Apaixonada. Simplesmente apaixonada nessa combinação. Então, aí, quer deixar um abraço, né? Pra família Rocha. Assisto todos os vídeos que ela faz, né? Que eles fazem lá. Amo o trabalho deles, né? Estão assim, estão de parabéns, tá bom? Amo as combinações que eles fazem. E essa combinação... Assim, foi uma que eu me apaixonei. Printei pra me tá fazendo também, né? A gente... Igual eu falei pra vocês. Que eu me inspiro muito nos trabalhos de vocês. Tá bom? Então, deixa aqui o meu carinho aí pra família Rocha. Então, pessoal. Meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa pra mim nos comentários. O que vocês acharam dessa combinação? E se vocês não conhecem, pessoal, o canal da nossa amiga... Eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo também... É o link do canal da nossa amiga Bia, tá bom? Que é Criando com Rocha Ateliê. Eu vou deixar pra vocês aqui o link do canal deles também... Pra vocês estarem lá pra ver que lindezas que eles fazem. Então, é isso, pessoal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, te convida a estar se inscrevendo. Vem fazer parte aqui também da nossa família. Chegamos aí, né, pessoal, nos 6 mil inscritos. Já quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que sempre estão aqui comigo, vendo meus vídeos. Que estão... nunca me deixaram aqui abandonada. Sempre tem comentários de carinho, né? Graças a Deus, até hoje eu nunca tive um comentário assim que me deixasse triste, sabe? Me deixasse aborrecida. Graças a Deus. Nunca tive, tá bom, pessoal? Mas, assim, eu agradeço de coração a cada inscrito meu. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Só Deus pra pagar vocês. Que essa alegria que vocês têm me proporcionado aí. De eu chegar aí aos 6 mil inscritos, tá bom? Deixa aqui o meu carinho, a minha gratidão a todos vocês. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, 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 tchau.